Boa tarde, queridos filhos e filhas. Ninguém te ama como eu. Essa é uma declaração de amor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Desde já eu vos louvo e agradeço Pois creio que por intercessão de Nossa Senhora Estás agindo em mim agora Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Amém.